Corra dessa insegurança Oh avião, menina pequena Me beija, me leva Que o sol insiste em nascer Comprime o futuro Expande o presente Que o dia insiste em amanhecer Canta com seu peito cheio De amor e ódio E compaixão A vida é contradição E você é Deus E eu também Menina pequena Me beija, me leva Que o sol insiste em nascer Comprime o futuro Expande o presente Que o dia insiste em amanhecer Quem falou que você errou Anda na direção do tudo Se sentou Se acomodou E acha que já encontrou Tudo Então Espera o dia amanhecer Espera o dia amanhecer Vamos sair Pra pra praia Pega a mala E o seu Samba E o seu E o seu Samba Que eu Me ama E o seu Desta E aí